Diferente de todos os títulos anteriores da franquia, Assassin's Creed Valhalla chega com uma proposta bem ousada. Foca na tua casa, irmão, e não no mundo aberto e vasto que existe por aí. Bora falar sobre assentamentos? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. E hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla para falarmos um pouco sobre esse tal assentamento que a Ubisoft acrescentou lá no seu novo jogo. Para quem não sabe, um assentamento é basicamente um lugar onde um grupo de pessoas, comunidade pequena ou não, se fixa, estabelece moradia, seja ela permanente ou não também. Diferente de outros jogos da franquia Assassin's Creed, onde até a gente tinha como voltar para um lugar específico, mas de forma opcional, em Valhalla se entende que ser presente no assentamento vai garantir que não só sua comunidade evolua, mas como você, personagem, também. Por esse motivo, você praticamente é obrigado a voltar sempre que possível. É a sua casa no mundo, mas dessa vez, pessoas dependem de você também, e melhor, das suas escolhas, bicho. Por isso, não retornar pode significar um erro que você não vai querer correr, não. Em entrevista ao site Press Start, o diretor criativo Ashraf Ismail, todo mundo conhece, bicho zica, comentou que o Eivor vai ter um papel muito importante cultivando e alocando também pessoas nesse assentamento para ter resultados prósperos com isso, tá? Fazendo esse tipo de ação, você terá novas instalações disponíveis para construir ali dentro, né, cada qual aí com a sua função, e com elas, melhorar a nossa jornada, melhorar a sua experiência, que já foi confirmado pelo Ashraf, que toda mudança que fizermos no assentamento vai refletir diretamente no gameplay. E os responsáveis, né, por fornecer, digamos, recursos para essas mudanças, serão as pessoas que, no mapa, vamos recrutar e trazer para dentro do assentamento. Esse lance de recrutar a pessoa, tal, para o assentamento, ele não foi ainda explicado, né, até porque agora, na próxima quinta-feira, dia 7, vai rolar um gameplay e eu não tenho dúvida que nesse gameplay o assentamento vai ser muito focado, né, inclusive vai rolar esse lance aí, certeza, que vai mostrar como recrutar as pessoas, tal, mas eu acho que vai ser, eu penso comigo, né, que vai ser algo bem parecido com o que a gente via lá em Brotherhood. Lembra, a gente achava as pessoas em perigo, tal, ia lá, ajudava elas e aí fazia o convite para se juntar aos assassinos, a pessoa vinha, tal, a gente ganhava aquele cara. Ou então, né, em Odyssey, quando você derrotava um inimigo, né, não matava, você derrotava ele, era possível fazer a proposta e caso aceitasse, ele ia lá para a tenente do navio, né. Na minha cabeça é isso ou algo muito parecido com isso, espero estar errado e que eles tenham sido trocentas vezes mais criativo que isso, não sei, vamos ver. Para personalizar, né, o nosso boneco, o nosso personagem, a gente também tem que ir até o assentamento. Hoje, em Origins e Odyssey, nós podemos trocar de equipamento a qualquer momento, certo? Durante o gameplay ali, vamos para o inventário, trocamos, saímos do inventário. Será que em Valhalla também vamos conseguir fazer esse tipo de troca durante o gameplay, né, explorando o mundo e tal? Ou a gente vai ter que voltar para o assentamento para trocar? Se for, eu acho um tanto que exagerado isso, tá? Particularmente, trocar de equipamento, eu acho que não. Eu acho que a gente vai conseguir, sim, fazer durante o gameplay em qualquer lugar. Mas a questão de melhorar, criar ou mesmo vender, né, os equipamentos, comprar equipamentos novos, eu estou quase que certo, tá, que só vai ser possível dentro dos assentamentos. Lá vamos encontrar um ferreiro que talvez só consigamos montar, né, essa estalagem do ferreiro e tal, se tivermos recursos que vamos conseguir em saques. Então, tudo uma coisa vai puxando outra. Eu não consigo acreditar de tudo que eu li, das entrevistas e tudo que esses dois diretores estão falando para todos os lugares. Eu não consigo enxergar nesse jogo um local de ferreiro em cada província, em cada lugar do mapa, em cada ponto diferente do mapa, igual a gente vê em Odyssey, saca? Eu tenho quase que, meu, certeza que o único ferreiro que teremos aí será dentro do assentamento ou dos assentamentos. Eu não sei se vai ser um único ou se vamos poder criar mais em lugares diferentes, mas eu acho que são só nesses lugares que vamos conseguir encontrar esse tipo de trabalho, né, para poder melhorar tudo que a gente tem em quesito de armamento, armas. E não só, né, poder fazer as coisas de vikings, que são ali do dia a dia, poder relacionar com alguém que já foi dito que é nos acampamentos que nós vamos poder ter relação com outras pessoas. É ali que nós vamos colocar nossas tatuagens, corte de cabelo, barba, enfim, personalizar. Em entrevista com a Eurogamer, Julian Laferrie, produtor do jogo, comentou, abre aspas, Em vez de embarcar em uma jornada sem fim para desbravar todo o mapa, a narrativa de Valhalla está sendo construída em torno do seu assentamento e através dele. É a sua própria aldeia viking que você verá prosperar, crescer e é onde os seus companheiros de clã viverão. Ele está no centro de nossas missões e no centro das decisões que vamos tomar. Queremos que os jogadores vejam as consequências de suas ações. Você verá os efeitos de alianças, como casamentos para estabelecer relacionamentos entre clãs e as consequências de escolhas duras que você precisa enfrentar. Fecha aspas. Daqui a gente já consegue tirar boas ideias, né? Inclusive, foi meu maninho Alanius, lá do canal Meia Lua, que conversando ontem e tal, Ele deu essa possibilidade e eu adorei, por isso eu vou replicar aqui. Imagina, pessoal, que você fecha ali uma aliança com um clã vizinho e tal, e beleza, isso para o seu assentamento prosperar, beleza? Agora imagine também que o líder do outro assentamento no qual você fechou essa aliança e tal, acaba ferindo ou tendo uma treta muito feia com alguém de confiança do seu assentamento, do seu clã. Você vai precisar decidir. Apoia o amigo, encerra a aliança e o assentamento sofre as consequências, ou finge que nada aconteceu para manter a saúde, digamos assim, do assentamento, no entanto, ter que lidar com os seus companheiros, seus guerreiros que vão se sentir traídos pela sua atitude. Saca o peso aqui, é como ele acabou de dizer. Impacto das suas decisões, escolha as duras que teremos de tomar. E mais uma vez eu volto a dizer, tudo isso vai influenciar no seu assentamento. Então a Ubisoft colocando narrativas pesadas, fortes, coisas no qual a gente vai ter que parar para pensar três vezes antes de responder, porque não vai ter volta, né? Vamos pirar, porque o nosso foco não podemos esquecer que é o assentamento, cara. E respondendo uma coisa mal pensada que dê merda para o assentamento, ferrou, não tem volta. Sacou? Quer ser um herói gigante das galáxias, né? Com os melhores armamentos, melhores armas. Cara, você vai ter que botar o foco nesse cara. Nada te impede, né, de poder explorar. Muito pelo contrário, você tem que explorar. Até porque quanto mais você explora, mais riquezas você vai trazer para dentro do seu assentamento para poder upar, né, nível, não sei como é que vai ser isso aí, conseguir novas instalações e, consequentemente, melhorar o seu personagem. Então, assim, explore mesmo. Explore pra caramba. Mas não se esqueça que dessa vez, literalmente, você tem uma casa para voltar. No próximo dia 7, agora, quinta-feira, como eu já falei, repito, teremos o primeiro gameplay. E aí sim, é aí sim nós vamos tirar praticamente muitas dúvidas que foram colocadas aqui, né? Tudo vai ficar mais claro e é óbvio que eu vou fazer depois vários vídeos explicando detalhe por detalhe de tudo que foi mostrado. Galera, é isso aí. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, beleza? Quero aprender mais sobre a lore de Assassin's Creed. A página Assassin's Creed Brasil, a CBR, tá te esperando. E o link tá na descrição, assim como também da nossa comunidade lá no Amino. Grupo do Telegram tá te esperando. Entra lá também, vai ser um prazer a gente trocar uma ideia. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí